Por que Bruno Guimarães veste a camisa 39? Vão concordar, é um número bem diferente. Mas calma, existe sim uma justificativa por trás disso. E ela envolve uma história de superação em família, o que foi crucial para ele se tornar uma das novas estrelas do futebol brasileiro. Ficou curioso? Confere então o episódio de hoje do tempo de acréscimo do Recortes da Bola. Mas antes disso, já vai deixando o like para o YouTube recomendar este vídeo para mais pessoas. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações, para ficar por dentro de tudo sobre o mundo do futebol. Bruno Guimarães está brilhando na Premier League. O maestro do meio campo do Newcastle, porém, não veste a camisa 10. Muito menos um número comum, com 8 ou 5. Nas costas do meia está o 39, uma numeração que diz muito sobre a vida do craque brasileiro. E tudo isso tem início lá no começo da carreira do jogador, que não conseguiu se estabelecer em grandes clubes, sendo dispensado de Botafogo e Fluminense. O sonho dele, porém, jamais foi interrompido, graças aos esforços da mãe, que trabalhava numa loja de motos e do pai, que era taxista. E é por conta do trabalho do pai que começamos a entender o motivo de Bruno Guimarães ter escolhido o número 39. Trabalhando dia e noite, o pai se desdobrou para ver o filho se tornar jogador. Pois é, o táxi do pai é que manteve o sonho de Bruno vivo. E adivinha só qual era o número do táxi do pai? Isso mesmo, era o carro 039. Mas calma, que esta história não para por aí. Impulsionado pelo pai e, claro, também por sua mãe, Bruno Guimarães se manteve forte para superar os mais diversos obstáculos. Por muito tempo, ele sobreviveu à base de misto quente e refrigerante. E chegou a sofrer com a presença de ratos em dormitórios do Aldax, clube que o revelou. Mas tudo mudou no Campeonato Paulista de 2017, quando o Bruno foi o grande destaque do Aldax, o que lhe rendeu um empréstimo para o Atlético Paranaense. E é aí que voltamos a falar do número 39. Ao chegar no clube paranaense, Bruno tinha que escolher uma numeração. Pensou na camisa 97, já que havia nascido em 1997. O pai, em conversa por telefone, porém, sugeriu 39, o mesmo número do seu táxi. Bruno gostou da ideia e comprou ela na hora. Ao chegar na rouparia no dia seguinte, Bruno Guimarães, porém, acabou sendo informado que seu número já havia sido definido. O kit estava pronto, mas quando ele abriu a camisa, lá estava o número 39. Dá pra acreditar? E Bruno também não acreditou. Queria saber se o empresário ou o próprio pai haviam conversado com alguém do Atlético Paranaense. Mas não. Mais do que uma coincidência, aquilo era um sinal. Depois daquilo, o número 39 então brilhou no Atlético. Chegou à semifinal da Champions League com o Lyon. E agora é idolatrado pelos torcedores do Newcastle na Premier League. E ainda dizem por aí que o futebol não se resume a números. Neste caso aí, meus amigos, o número resume tudo na história de Bruno Guimarães. E você, sabia dessa história de Bruno Guimarães? Comenta aí, deixa o like, se inscreva no canal e olha só, tem outro craque que tem um número marcante na sua carreira. O inglês Jude Bellingham. O cara teve simplesmente sua camisa 22 aposentado aos 16 anos. E nós contamos essa história incrível no vídeo que tá aí na sua tela. Confere aí, você não vai se arrepender. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus